Passamos a apresentar o programa Destaque Gaúcho com Davenir Breyer. Muito bom dia Rio Grande do Sul, bom dia Brasil. Estamos entrando no ar com o programa de maior audiência empresarial do Rio Grande do Sul, o nosso Destaque Gaúcho. Matéria diferenciada no programa, diversos setores da economia do nosso estado, aqui no programa Destaque Gaúcho, que já está no ar. Canoas Preve, no programa Destaque Gaúcho, estou recebendo aqui o presidente Haroldo Carvalho Leão. Muito bom dia, prazer em recebê-lo. Bom dia. Seja bem-vindo ao Destaque Gaúcho. Prazer em estar aqui. Prazer é nosso. Vamos apresentar a Canoas Preve para os telespectadores do Rio Grande do Sul e do Brasil que nos acompanham neste momento. Nove anos, isso não é muito tradicional, nove anos no mercado. É, acontece o seguinte, o Canoas Preve é uma autarquia que surgiu para administrar um fundo de saúde, um fundo de aposentadoria. Com o advento da Constituição Federal, mais precisamente a Emenda Constitucional nº 20, de dezembro de 1998, foi criado os RPPS, que é os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores Públicos. E foi regulamentado pela Lei nº 97 e 17. Na realidade, é a partir de 2000 que foram constituídos os demais regimes próprios de Previdência. Porque até então, com a Emenda Constitucional e a Lei nº 97 e 17, muitos das prefeituras tinham fundos. E com a Emenda Constitucional e a Lei nº 97 e 17, foi obrigado a ter uma normatização para aplicação de percentuais e quantidade em tipos de fundo de investimentos. Então, há um regramento pelo Ministério que todos os RPPS têm que seguir. Tanto é verdade que existe o CRP, que é o Certificado de Regularização Previdenciária. Se o prefeito, qualquer prefeito, não repassa as contribuições patronais, o mesmo do servidor, ele não tem condições de repassar verba à União, os estados não podem passar verba para o município. Tem que cumprir. Tem que cumprir e tem que pegar o CRP. Muitas vezes, eu conheço alguns municípios do estado do Rio Grande do Sul, que às vezes dão imóveis em garantia, não pagam, fazem alguns trabalhos nesse sentido. Isso não acontece com a Nuas Prev. Não, nós temos um conselho deliberativo e nós temos um conselho de investimentos. Como também nós temos uma empresa, porque o mercado financeiro de capitais não é para leigos. Então, nós temos que ter uma firma que nos assessora, porque nós temos um montante de aplicação de R$ 125 milhões. Por que R$ 125 milhões? Porque é previdência. Nós temos que ser previdentes com essa aplicação, essa capitalização desse dinheiro que vai pagar os futuros. E já estão pagando quantos hoje? Hoje está em torno, entre aposentados e pensionistas, R$ 1.600. R$ 1.600. E o contribuinte? Hoje o total é em torno de R$ 6.000. R$ 6.000 contribuintes? Contribuintes. E R$ 1.600 aposentados? Isso, R$ 1.200 aposentados e em torno de R$ 400 pensionistas. A arrecadação é bem maior do que a Folha? Sim, bem maior. A gente gasta, podemos gastar, por exemplo, com a administração do Canel Osprev até 2%, nós não atingimos nem 1,3%. Por isso, é uma máquina que tem que ser enxuta, porque ela tem um percentual, não pode extrapolar esse percentual. Então, a gente tem que estar sempre monitorando. Então, na realização de concurso, da real necessidade ou não, de demandas que nós temos que ter e nós temos que estar avaliando mensalmente. Bom, e aí nós temos aí o associado. Qual o direito que o associado tem? Saúde, enfim? Bom, o Canoas Prev, ele administra o fundo de aposentadoria e pensionista de Canoas. E também nós temos a FACEN, que é um fundo de assistência à saúde ao servidor municipal. Esse servidor, ele contribuiu, o titular contribui com 5%, não é obrigado, é optativo, 5% da remuneração. E o executivo contribui com 5%. E os dependentes menores de 18 anos, 1%. Nós não temos faixa etária, então a pessoa entrou com o funcionário de 40, 50, 60, 70, 80, 90. Nós temos, inclusive, pensionista com 100 anos. Arondo Carvalho Leão, ele que é mineiro, mas já gaúcho de coração, acredito eu, há quanto tempo de Rio Grande do Sul? 32, vai fazer agora em março. Eu já sou mineiruxo, né? Mineiruxo. Torcedor do Inter, do Grêmio? Sou. Lá em Minas, sou torcedor do Galo e aqui eu sou colorado. Bom, parabéns, hein? Colorado, sempre é bom ter um colorado aqui na bancada. Bom, vamos saber dos investimentos, o que está sendo projetado aí para 2012. Olha, 2012, na parte da saúde, nós, por exemplo, nós estávamos com a falta de um médico auditor, para auditar as contas, porque nós tínhamos um contrato temporário. Agora, fizemos um novo contrato com o médico, através de licitação, para auditar as contas que nos é apresentada. E também já está a fase final, um projeto de lei, que vai ser encaminhado à Câmara, criando o cargo de carreira dentro do Canoas Preve, do médico auditor, de um contador, de um advogado e de oito assistentes administrativos. Isso já vai, ainda vamos ter condições de fazer esse concurso antes das eleições. Que a partir do momento que for homologado o concurso, a qualquer tempo nós podemos chamar aqueles que, os servidores que passaram no concurso, mesmo estando no ano político. Desde que a homologação deste concurso seja feita até abril. Vamos voltar ao programa, nosso convidado especial, Haroldo Carvalho Leão, presidente da Canoas Preve. Muito obrigado pela atenção com o programa Destaque Gaúcho. Seja aqui muitíssimo bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade e agradeço de coração de ser convidado. Não sabia, foi para mim, foi uma surpresa para nós do Canoas Preve. Pelo que eu vejo, é a primeira vez que há um destaque no regime próprio de previdência do servidor. Presidente, muito obrigado, Haroldo. Seja aqui muito bem-vindo. É sempre um prazer receber pessoas que administram bem uma entidade tão importante como o Canoas Preve. Muito obrigado. Eu que agradeço. Sapucaia do Sul, meu convidado do programa Destaque Gaúcho, está conosco aqui no estúdio, o empresário Paulo Costa, diretor da Hidrotec, Sistema Hidráulicos. Bom dia, Paulo. Seja bem-vindo ao Destaque Gaúcho. Vamos apresentar a Hidrotec para o Rio Grande do Sul e para o Brasil, que nos acompanha. 23 anos no mercado. 23 anos no mercado. Não foi o início de tudo. Começou lá na antiga Massa e Ferguson, onde eu trabalhei com hidráulica. Aí lá, na época, estava começando a terceirização. Aí a gente resolveu, então, sair da empresa, sair numa boa, tranquilo, sem nenhum problema. Fundei a Hidrotec e, dali em diante, comecei a prestar serviço para eles, com assistência técnica em equipamentos hidráulicos e pneumáticos. Aí, ao longo dos anos, a gente foi desenvolvendo, passamos a trabalhar também com produtos. Nossa, e hoje a gente é focado na assistência técnica e na venda de produtos para sistemas hidráulicos e pneumáticos. E esse produto, qual é a origem desse produto? Esse produto tem algumas peças que são importadas, outras são nacionais. A gente é representante da Mico, que trabalha com equipamento pneumático também. Então, são vários equipamentos direcionados a sistemas hidráulicos e pneumáticos. Sistemas hidráulicos e pneumáticos. A gente fala muito aqui no programa, eu sempre levanto a questão da China, né? Sim. A China deve ter alguma coisa dentro do setor também? Com certeza. Muitas das mangueiras e conexões que a gente comercializa vêm da China, sem dúvida nenhuma. Qualidade tem qualidade? Tem qualidade. A gente procura comprar aqueles produtos que têm qualidade. Na verdade, a gente não compra ainda diretamente da China por causa de volume, mas a gente compra do importador que fica aqui no Brasil, que é o que faz a ligação entre a China e o mercado brasileiro aqui. Certo. Prestação de serviços, manutenção, instalação, produtos ao cliente. Como é que é feita essa manutenção, instalação, todo o teu trabalho? A empresa que ainda não está trabalhando com a Hidrotec, que queira trabalhar. Qual é exatamente o serviço que você presta para essa empresa? A gente conserta os equipamentos hidráulicos que são enviados para a empresa. A gente também atende chamados. Então, por exemplo, se o cliente lá tem uma máquina, um injetor, uma prensa, está com algum problema, ele liga e a nossa equipe de técnicos se dirige até lá, avalia o defeito que a máquina tem, desmonta o equipamento se necessário, leva na empresa, faz o conserto, testa, volta lá na empresa, instala e testa no cliente de novo. E os teus colaboradores são todos muito bem treinados? São todos bem treinados. A equipe de trabalho é formada por quantos colaboradores hoje? São 17 pessoas. Tudo dentro do setor mesmo? Dentro do setor. São divididos entre a venda de produto e a assistência técnica. Bom, antes de eu falar do diferencial da empresa, que realmente ter um diferencial é muito importante dentro do setor industrial, comercial, seja lá o que for, eu quero falar de alguns clientes para ter uma ideia com quem a Hidrotec trabalha. Springer, Carrier, GM, Steel, a GCO, são algumas das empresas que a gente conhece, mundialmente conhecida, que tu presta serviço. Qual é o diferencial da tua empresa para a outra empresa? Rapidez no atendimento. Atendimento 24 horas para produto. Digamos que o cliente lá trabalha em três turnos. Chegou no turno da noite ou da madrugada e aí os fornecedores vão diminuindo. Então o nosso diferencial é esse. A gente tem um atendimento para a venda de produto 24 horas por dia. 24 horas por dia. Na madrugada, liga e a Hidrotec tem alguém que vai atender. Tem alguém que vai atender. E agora até foi criada uma dificuldade com a nota fiscal eletrônica e a gente colocou um acesso remoto para poder já emitir essa nota fiscal de casa, sem precisar se deslocar até a empresa. Quem se desloca até a empresa é só o técnico que vai dar o atendimento para o produto. Facilitando e dando total conforto ao empresário e ao cliente. Mais rapidamente. Quais os projetos de andamento para 2012, 2013? A gente tem um... o nosso projeto principal, na verdade, é construir uma sede que a gente pretende ver se a gente consegue fazer isso até o final do ano de 2013. Antes da Copa. Antes da Copa. Fica próximo ali de onde já é a Hidrotec hoje. Muito bem. A área de terra. Muito bem. Aí nós temos um trabalho da Hidrotec, 23 anos no mercado, né? Prestando esse serviço. Está em ascensão o trabalho, esse trabalho, esse seu setor? Tá, está em ascensão. Porque esse nosso produto, ele também não é focado só em empresas assim, tipo AGCO, Estil, Maxi Ford, que são empresas de grande porte. Ele também pega essas empresas de terraplanagem aí que, como a obra, principalmente por causa da Copa, né? Está em alta. Daí o nosso produto também é focado em cima dessas máquinas de terraplanagem no qual está absorvendo bastante demanda. Até a Copa com certeza vai ter bastante demanda. Daí depois eu já não sei mais, né? É, o Belo Rio ainda não se mexeu ainda para a Copa. Vai ter mais obra por aí. Mas muito bem. É o que recebemos aqui no programa, o diretor da Hidrotec. Quero deixar aqui o telefone, endereço eletrônico para você entrar em contato do Rio Grande do Brasil, uma empresa referencial do programa Destaque Gaúcho. Paulo Costa, muito obrigado pela atenção conosco. Seja aqui muito bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.